Música Música Muito boa noite. A gente vai começar hoje com um Midrash, na verdade, pessoal, que ele é nada mais, nada menos do que incrível. O Midrash, na verdade, é parte da Torá Oral. A Torá Oral, na verdade, ela é algo que vem atrás da Torá Escrita, que desenvolve para a gente a Torá Escrita. Então o Midrash conta para a gente o seguinte, em Parashat Vairri, no capítulo 98, na letra 2. No fim do Sefer Bereshit, está escrito no Midrash o seguinte. Quando Yaakov foi dar uma brahá para os seus doze filhos, lembrem que Yaakov era o terceiro e último dos patriarcas, ele foi dar uma brahá para os seus doze filhos, que eram as doze shvatim, está escrito que ele juntou todo mundo. E o Midrash diz, Já que eles estavam todos juntos, unidos, Assustador o Midrash. O Midrash fala para a gente, e só o Midrash pode contar isso com a gente com certidão. Quando nós estamos juntos, Et Kino Atzmehem Legeolá. Aí o Midrash fala, olha, por favor, se prepara. Mas se prepara para quê quando vocês estiverem juntos? Et Kino, se preparem, Atzmehem vocês. Legeolá, aparecerem redimidos. Ou seja, olha que forte, pessoal. Igual que existe uma das regras da natureza, se a gente pegar, por exemplo, um objeto e soltar ele e cai, porque existe algo chamado gravidade, a Shem criou essa regra da natureza no mundo. Existe outra regra da natureza, assim que eu entendi o Midrash, falando para a gente, olha, é tiro e queda, como se fala no português, claro. Se vocês estiverem juntos, unidos, a gente vai ver o que quer dizer isso exatamente, não é algo fofo e bonito, fiquem juntos e dançem a vanaguila, é muito mais do que isso. Et Kino Atzmehem Legeolá. Aí, por favor, vai se preparar para Legeolá. Por que vai se preparar para Legeolá? Porque uma das regras da natureza, igual que você solta um objeto, tem gravidade e o objeto cai. Assim também, a união faz muito mais do que a força, a união faz muito mais do que o açúcar, a união faz com que o gatilho imediato seja Legeolá, seja a redenção do povo Ilde. Forte demais. Quando eu vi isso, eu falei, uau, incrível. Sabe quando, fiquei pensando num exemplo, quando alguém vai pegar uma carona, e aí, de repente, ele está esperando um amigo, tá? O amigo fala, olha, eu vou dar uma buzinada quando estiver chegando na esquina, e quando você escutar a buzina, ou você ver a mensagem no celular, já desce. Então, o Xemre está falando para a gente, olha, quando você tiver um povo Ilde unido, saiba, já desce, já vai para o carro, já desce, já vai lá para baixo que eu estou chegando. Essa é a etkino atzmechem legeolá. Se preparem para Geolá, para a salvação de Hashem, para Mashiach, quando a gente estiver juntos. A gente vê, em Parashat Vayri, pessoal, continuando nesse assunto, que, na verdade, fica no Sefer Belechit, Perik Memtet Passuk Aleph. Yaakov estava indo embora do mundo, e a Torá conta para a gente algo impactante. Vaikra Yaakov Erbanav, vou ler um passuk para vocês, Yaakov chamou os seus filhos, Vayomer, disse para eles, os filhos de Yaakov, lembrem, eram as doze tribos. Quando estiveram em uma paróquia da sinagoga, Elvente, Mon, Levi, Uda, aquelas doze tribos, esses eram os filhos de Yaakov. Yaakov falou para eles, olha, para os filhos deles, que eram as doze tribos, mais uma vez, Vayomer e Asfu se juntem, Eu vou contar para vocês o que vai acontecer com vocês para o resto da história da humanidade. O que vai acontecer com vocês, quer dizer, povo Yudi, parte das doze tribos. E, óbvio que eu acho que a pergunta que existe óbvia aqui é, quer dizer, se juntem. Se eles têm que estar juntos, é porque eles têm que se juntar. Eu posso estar falando mais do que se juntem aqui. Se estejam juntos, que é o que a gente vem falando agora. O que quer dizer esse negócio que o Yaakov queria contar o fim da história do mundo? Acabou com a graça do mundo, se o Yaakov contasse tudo o que vai acontecer. Tenta imaginar, Yaakov, quatro mil anos atrás, chega para o povo e fala, olha, Elvente, Mon, Levi, Uda, doze tribos, queria contar para vocês, por onde vocês vão passar, por onde vocês vão ter êxito, por onde vocês vão ter um pouco de dificuldades, Inquisição, Segunda Guerra, túneis em Gaza, coisas difíceis demais. Por que Yaakov queria contar isso para os filhos? Se o Midrash não conta. Passou o que fala, que Yaakov queria contar tudo o que vai acontecer no futuro das gerações. Mas a pergunta é por quê? Pensando por quê. Eu acho que, na verdade, não vi isso escrito, mas fiquei pensando que Yaakov, meus queridos, quando juntou o povo e a união, o Xiu de hoje, falou, olha, eu preciso contar para vocês o que vai acontecer. Por que ele queria contar? Por que não deixar para as cenas do próximo capítulo? A resposta é, pessoal, o seguinte, Yaakov falou, olha, eu não consigo não dar uma palha no português claro do que vai acontecer no futuro para vocês. Por quê? Porque vocês vão ter a Malek atacando vocês, Inquisição, Segunda Guerra, Gaza, coisas muito difíceis acontecendo com vocês. E Yaakov falou, olha, às vezes vai parecer que a Xem não está mais com você no futuro das gerações, vão se sentir um pouco desolados. É como eu falo, eu não quero que vocês pensem assim. Por conseguinte, eu queria dar um, assim, um pontinho do que vai acontecer aqui, lá, com lá, nas próximas gerações, para que vocês sintam que tudo isso, a Xem está conosco. Fato é, que eu estou te contando agora o que a Xem vai trazer para cada um de vocês, tribos e povo, como musculação, adversidade, para que a gente possa chegar no nosso potencial máximo que esse é o objetivo desses testes todos, que muitas vezes são muito difíceis. A Xem falou, olha, Yaakov falou, melhor dizendo, eu quero que vocês entendam que isso é parte da academia de A Xem para que vocês fiquem mais musculosos. Eu acho que essa é a razão que Yaakov queria contar para as doze tribos o porquê, o porquê ele queria contar para as doze tribos o que vai acontecer no futuro das gerações, senão fica muito difícil ver o futuro. A Torá proíbe a gente ir para cartomantes e todas essas coisas, bruxarias, para ver o futuro. É uma proibição da Torá procurar todas essas coisas e ver o futuro. Proibição da Torá. Então como que a Shem queria contar para a gente? Eu acho que essa é a ideia que a Kov começou a falar que vão ter tantas tribulações no povo Yudi, deixa eu mostrar alguns pontos do que vão acontecer para eles entenderem que isso já estava predestinado, não foi aleatório e a Xem está coordenando tudo, isso é parte da academia para que possa vir a Gheolá, a redenção do povo Yudi. Talvez seria como um pai falando para o filho, olha, deixa eu te mostrar, você vai ter que ir daqui para lá, vai pegar o avião, vai pegar o trem, vai ter algumas dificuldades, olha aqui, vai ter que pegar fila, nesse outro lugar vai ter pedágio, então, eu já sei o que vai acontecer com você, já sei as dificuldades, mas eu estou junto com você. Só que o Passuque fala para a gente, vai Yomer e as fu veagidalahem, Yacov falou para os doze filhos, se juntem, para que eu possa contar para vocês o que vai acontecer com vocês. no Passuque seguinte, Yacov diz, e kabtsu veshimau, se juntem e escutem. Então, a pergunta é porque está escrito duas vezes, juntem, e as fu, se juntem, e no Passuque seguinte, Yacov falou, opa um minuto, e kabtsu, se juntem e escutem. Mesma coisa, já estavam juntos. Tem dois tipos de estar juntos. O primeiro, estar juntos, quando Yacov queria contar o que vai acontecer depois, a Shekinah desapareceu dele, ele não conseguiu contar para as doze tribos a história do mundo, de antemão, mas ele queria contar, essa era a vontade, já expliquei porquê, mas o Passuque fala Yacov se juntem e no Passuque seguinte, kabtsu, que também quer dizer fiquem juntos. Por que que fala duas vezes o que parece ser redundante? A resposta é que tem dois tipos de ficar juntos, queridos. O primeiro, estesam juntos fisicamente, que é importante, a gente estar na mesma sala, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e o segundo é que a gente esteja junto em um propósito, juntos. A gente vê às vezes pessoas que torcem para o mesmo time, por exemplo, eles não estão juntos no mesmo lugar, eles podem estar em estados diferentes do Brasil, mas eles estão juntos. Por quê? Porque é um propósito só. Então o Passuque fala, olha, se juntem, estejam juntos, para que ele possa passar a mensagem, e também tenham um gol, um objetivo único todos vocês. E Yacov, o Midrash não conta porquê, no fim, acabou perdendo esse roha-kodesh, essa divinidade, não conseguiu contar para o povo o que ia acontecer. Mas o que a gente vê daqui é que era indispensável para que eles pudessem escutar tudo o que ia acontecer no futuro, entender que a chama está com a gente em todos os momentos, é estar juntos. A força que existe quando o povo está junto é algo magnífico. Como o Midrash, que eu trouxe no começo, disse algo assustador, e tem que repetir ele, quando a gente conseguir coexistir todos nós juntos, Habib, tire queda, se prepara, porque eu vou buzinar e a Geulah vai chegar. É algo que é natureza que a Shem criou no mundo. Queria dar um passo adiante, olhem que power, pessoal, olhem que power. Apertem os cintos. Migdal Bavell, a gente sabe que no começo de Sefer Beresh, um passo adiante, teve Noach, logo depois de Noach o pessoal fez uma torre para ir lutar contra a Shem. Eles acharam que o dilúvio que veio em Parashat Noach vinha a cada tantos anos. Falaram, olha, vamos lutar com a Shem, a gente vai fazer um bloquinho de concreto lá em cima para não chover mais tão forte. Por isso que eles fizeram Migdal Bavell, em hebraico, a torre de Bavell. E a Shem não gostou disso, óbvio. O que ele fez? Separou o povo. A pergunta que Rahamim fazem para a gente, mais precisamente o Maharal de Praga, é... Um minuto. Por que a Shem Justo separou o povo? A Shem podia ter feito muitas coisas para que eles parassem de construir a torre. Podia ter destruído a torre, podia ter feito chuveito, não tem que sair correndo, e depois, sei lá. Por que a Shem Justo separou o povo naquele momento? O castigo das pessoas de Migdal Bavell foi que a Shem fez dialetos diferentes naqueles momentos que... Naquele momento que nasceram todos os dialetos, antes só tinha hebraico no mundo, aí português, francês, inglês, ivrit, todos os dialetos começaram a aparecer naquele momento. Então a Shem criou dialetos diferentes, um não entendia mais o outro, eles começaram a se separar. Por que a Shem entendeu que essa era a forma correta para reagir contra Migdal Bavell, que a Shem não gostou do conceito de eles irem lutar com a Shem? A Shem podia ter feito de muitas outras formas. Diz uma lá de praga algo powerzíssimo. Está escrito que quando eles foram fazer o Migdal Bavell para ir lutar contra a Shem e não deixar chover de novo depois do Mabul, depois do Dilúvio, Vayomer a Shem. Pessoal, olha que forte. A Shem disse En Amehad o mundo inteiro, é um povo, mas o povo naquela época era o mundo inteiro. moravam juntos. Ves-safá-ahat e todo mundo tem um dialeto só no mundo, o hebraico, Lashona Kodesh, Leculam. A Shem falou o seguinte, assim explica o Maral, já que todo mundo está tão junto fisicamente, como a gente mencionou lá atrás, e também com o único objetivo de lutar contra mim, diz a Shem, Kaviachor como se fosse nem eu consigo contra eles. Só nem que power eu a Shem terei que ceder. Por quê? Porque, de novo, uma das regras que a Shem criou quando ele criou o mundo é que quando a gente se junta com um propósito único, nós ficamos indefensíveis. Então a Shem falou, peraí, se o povo inteiro está vindo lutar contra mim, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que? Eles estão mais fortes do que eu, porque eu, a Shem, permiti isso quando eu criei o mundo. Então a Shem falou, eu preciso criar uma parada forçada como se fosse. Qual foi a solução? Olhem que bomba. A Shem pegou e falou, ó, um minutinho, deixa eu criar dialetos diferentes. Automaticamente ninguém vai mais se entender. Eles vão começar a se separar, eles vão perder a união física e também de vontade, porque eles não conseguem mais se comunicar, mas sim, não vão mais lutar contra mim. Caso contrário, nem eu, a Shem, dizendo, consigo contra eles. algo powerzíssimo. Por isso que o Passuk disse, vai a fez a Shemotá, mel penicoláretz. A Shem separou eles em diversos lugares dos quatro cantos da terra e aí começou a existir os continentes, daí por diante, aí aula de inglês, aula de mandarim, aula de francês, aí começou tudo daí. Mas se não, a Shem falou pra gente, olha, eu preciso tirar a união deles, porque prestem atenção, pessoal, tudo que é errad, único, um, é indivisível, é invencível. Talvez, não é à toa, eu fiquei pensando, que o hino nacional do povo Yudi, pra quem já escuta nosso Shurim, sabe que só tem um hino nacional, que ele é eterno, que ele é antigo, recente, vai ser pra sempre, Shemá Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, a Shem é, único, porque a Shem fez questão de falar, eu sou único, a resposta é, quando a Shem falou, eu sou único, a Shem quis dizer, o que quer dizer, eu sou único, disse a Kadosh Baruch Hu, porque essa é a mensagem que fica, a primeira mensagem do hino, a resposta é, porque entenda você, se você entender que eu sou único, entender o poder de ser único, você entendeu o segredo do mundo. Judaicamente, pessoal, diferente da matemática, o número um, ele não é divisível. Repito, judaicamente, diferente da matemática, Fê, que é pensando comigo mesmo aqui, o número um, nós concluímos que ele não é divisível. Quando atingimos uma unidade, nós nos tornamos indivisíveis e invencíveis. Da mesma forma, a gente tem que acreditar que existe um Deus, esse um Deus, ele é invencível, é o poder master do mundo. Leavdil, aqui embaixo, quando a gente entende que nós somos um, a gente aprende isso de Hashem também, a gente também se torna indivisível e invencível. Até o ponto que Hashem teve que falar lá em Migdal Bavell, se eu não conseguisse separar eles, eu perdi a guerra. Mas como Hashem, você pode tudo. Hashem falou não, porque Hashem se limitou quando criou o mundo em fazer um mundo onde quem é um, um gol, um objetivo, um aim, um alvo, não tem como ir contra eles. A pergunta é, queridos, como que a gente faz isso? É bonito falar, é lindo falar depois de outubro, infelizmente, do que aconteceu em Israel, muito se fala sobre união, é muito bonito isso, mas a gente está vendo que não é bonito, é verdadeiro, pode ser bonito também, mas é verdadeiro que é o que nos interessa aqui, que seja bonito também, mas é verdadeiro, mas não é fácil, porque a recompensa é tão grande, se preparem para que eu lá, então não pode ser tão fácil, é um job, de verdade, que isso é um job, é um trabalho, a pessoa chegar nessa madrigar, nesse naipe, nesse nível. Quanto maior o homem, mais sábio. Só que, mesmo pessoas grandes e inteligentes, a gente vê que não é tão fácil a pessoa chegar nessa vibe. Então, um dos homens mais sábios, não, o mais sábio, homem que ouve que na terra, na história do mundo, quando a gente fala desse homem, a gente está falando do que Hashem contou, todos os homens grandes, Einstein, pessoas magníficas do mundo das finanças, aqueles que inventaram a lâmpada, o telefone, o avião, 14 bis, todo mundo, Santos Dumont, Thomas Edison, homens gigantes, mas, o homem mais sábio que houve na história do mundo foi Shlomo Meller. Shlomo Meller conta para a gente uma coisa muito importante que eu acho que tem a ver com o conceito de união, como que fazer esse job de sentir um só. Shlomo Meller, um passoque muito, muito famoso, se não é que fique agora, que maim a panim le panim, ken le vadam le adam, igual a água, o reflexo da pessoa na água, assim, é um coração para o coração de outra pessoa. Que maim a panim le panim, igual quando uma pessoa se aproxima da água num riacho, ele olha, ele vê o reflexo de quem? Dele próprio. Se ele está sorrindo, ele vê o reflexo sorridente, se ele está carrancudo, ele vê o reflexo carrancudo, se ele está bravo, ele vê o reflexo bravo, que é ele próprio, ele está se vendo na água. Assim lev a adam le adam. O que quer dizer isso, pessoal? Quando nós olhamos para a água, nós vemos o nosso reflexo. Poxa, quem é esse homem lá triste? Sou eu? Quem é esse homem feliz? Sou eu? Depende de que você está, como você está, você vai se projetar e é isso que você vai ver na água. A segunda parte do Passuk diz que exatamente la même chose a mesma coisa. Olha que forte, pessoal. Assim é como o outro nos verá. Olha que forte. Power é o seguinte. Quando a gente olha bem para a água, a gente se vê sorrindo. Quando a gente olha bem para o próximo, escutem, o próximo vai olhar com um sorriso para a gente também. O Stromerler está ensinando para a gente que isso tem dois naipes. O primeiro, ele é físico, e a gente vê isso no mundo da psicologia, no mundo do dia a dia. O segundo é algo metafísico também. Existe um conceito que a gente transmite o que a gente está sentindo para o próximo. Um com expressões faciais, que isso qualquer um pode perceber, e outro mesmo quando é íntimo. O Stromerler, só ele pode falar isso para a gente, que de uma forma metafísica, ou no português, ou no hebraico, ruhani espiritual, a gente consegue passar isso para o outro. Os corações se conversam. Algo muito forte. sabe que Iov, um dos homens que existiu na história do Tanakh, de acordo com a opinião que o outro não fala que ele nem existiu, mas a ideia que tem lá, ela é, a ideia é a certeza que é verdadeira, se não não está ele no Tanakh, ele tinha alguns amigos. E quando Iov, que morava no centro, ele tinha um amigo que morava de um lado, outro do outro, quando Iov estava mal, os amigos que moravam em lugares diferentes, regiões, um no norte, outro no sul, de Iov, eles percebiam que Iov estava mal e eles viam conversar com Iov. Como? Eles eram tão próximos um do outro que o sentimento que Iov sentia sobre ele próprio passava para os amigos. Quer dizer, existe algo quando a pessoa está tão junta que ele consegue até sentir o que o outro sente. a gente consegue, talvez, se a gente for ilustrar isso, como a mãe e o filho. Muitas vezes a mãe está passeando, ela tem um bebê pequeno, ela fala, preciso voltar para casa que meu filho precisa estar chorando. Como ela sabe que a mãe está tão mecusheret, tão junta, eu acho, do filho, a mesma ideia, que ela sente isso. A babá não precisa ligar para ela falar às vezes, que ela percebe. Existe o conceito de errado nos faz ser um só, quando um dedo está machucado, o corpo sente, quando a gente, nós somos um só, um sente pelo outro também. É um feeling de sensibilidade, a gente pode chamar assim. Quando a gente gosta de alguém, a gente olha bem para essa pessoa, dá para essa pessoa nos sentir e ele, de forma recíproca, age assim também. Ou seja, o nosso job, quando se fala de união, falar de união é muito fofo, muito bonito, e hoje a gente aprendeu que a emeta também é verdade de um jeito muito master, com bases em hachamim. Mas o job, o trabalho, queridos, é que a pessoa comece aqui. Um dos passos é que a pessoa aprenda, que é um trabalho, não é fácil, um trabalho de midot mesmo, a pessoa olhar bem para os outros. eu vi uma história de um dos grandes homens chamado Rav Haim Ozer Grudensky, um dos gigantes no mundo da Torá e no mundo judaico. Rav Haim Ozer Grudensky viveu, só para quem a gente saiba, de 1863, ele faleceu em 1940. Estudou na Fama Ozer Grudensky escreveu livros, um homem gigante, um trabalho de hacha muito grande, um sábio muito grande. E um dos jobs que ele adquiriu para si próprio, ele dedicou muito tempo a ajudar pessoas financeiramente. Ele ajudava muito os Eudim, ele engareava fundos para ajudar Eudim a se realocarem na época da Primeira Guerra Mundial, etc. e tal, um pouco da segunda, ele ajudou os Eudim a se realocarem. E com valores assim enormes, gigantes, muito altos. Uma vez, ele se encontrou com um dos chefes de umas instituições de Eudim imigrantes e era chamado Dr. Smith. Dr. Smith. E esse Rav Haim Ozer Grudensky se encontrou com esse homem. E Rav Haim Ozer Grudensky deu a mão para ele e segurou na mão dele e falou Rav Smith. Rav em yiddish quer dizer Mister, um título de importância. E esse homem que era o chefe mais uma vez das instituições de imigrantes que cuidava de Eudim também, falou para Raim Ozer Grudensky que falou obrigado pelo título mas não vou aceitar. Por quê? Ele falou eu sou Eudim mas eu não coloco o Tfilim, eu não compro o Shabbat, eu não sou religioso. Olha que power. Rav Haim Ozer Grudensky que falou para ele querido, eu sinto que você não cumpre o Shabbat eu sinto muito que você não coloca o Tfilim mas que você não é religioso você não é uma pessoa ruhani espiritual isso eu não posso deixar você falar. Ele falou mais Rav, por quê? Rav Haim Ozer para esse grande homem é o seguinte olha você cuida das pessoas de uma forma muito forte você ajuda eles você cuida do teu tempo pega parte do teu tempo para angariar fundos para realocar essas pessoas você próprio pega dos seus fundos e dá do seu dinheiro pessoal então que você não é religioso não faz algumas vezes olha eu entendo tudo bem respeito livre arbítrio mas que você não é religioso não é verdade porque dentro de você você está cuidando deles também é ser espiritual sem desmerecer óbvio entre parênteses mitzvot mas mitzvot sem espiritualidade vale pouco espiritualidade sem mitzvot também vale pouco mas cada um deles é um componente importante você não pode me falar que você não é religioso você está preocupado com o próximo você arrisca a sua vida para eles então Rav Haim Ozer Gurdinsky o grande gênio da geração deu a mão para esse Reb Smith Mr. Smith segurando a mão dele falou Reb Smith Mr. Smith ele é bíndish mais uma vez esse senhor um título de importância e começou a conversar com ele lá para resolver alguns assuntos humanitários em como ajudar ele esse senhor e é daqui que a gente sabe a história ele sai de Rav Haim Ozer Gurdinsky pessoal a história não é de Hollywood a história verdadeira e ele próprio conta meus queridos o seguinte desde aquele momento que eu saí da frente de Rav Haim Ozer Gurdinsky eu comecei a colocar Tufilim diariamente e cumpri Shabbat mas peraí Rav Haim Ozer Gurdinsky não falou nada para ele sobre Shabbat nem sobre Tufilim mas a ideia que tinha aqui é não falou mas falou porque quando a gente olha bem para o outro Rav Haim Ozer de verdade falou eu vejo em você espiritualidade ele acendeu na pessoa a espiritualidade a pessoa olhou para Rav Haim Ozer Gurdinsky espiritualidade como a gente falou o passou que me shlei assim disse o maior dos homens o que você olha para a água é o que você vê o que você olha no outro é o que ele enxerga em você de você mesmo Rav Haim Ozer de verdade viu nesse homem que não cumpria aquelas mitzvotas ou não cumpria muitas mitzvotas mas viu espiritualidade que sim existia nele ele fez o sininho tocar de espiritualidade olha que gênio pessoal dentro dele e de volta esse homem falou tem razão eu sou assim mesmo então eu preciso começar a trabalhar algumas mitzvotas que eu não faço quando eu vi essa história eu falei uau que impactante muitas vezes a gente olha para pessoas a gente olha já com um certo crivo a gente já tem uma imagem a gente vê alguém que ele não é religioso a gente já pensa assim dele a gente vê alguém que é religioso a gente pensa assim dele a gente vê algum racida a gente já pensa assim dele a gente já vê uma mulher de peruca a gente pensa assim dela a gente vê uma mulher sem peruca a gente pensa assim dela cada um depende de quanto religioso ele é ou deixa de ser por enquanto essa pessoa tem alguns estigmas de algumas pessoas o job quando a gente fala de união não é cantar vanagila junto o pessoal é muito mais do que isso pode cantar também mas é muito mais do que isso é olhar para o outro como algo bom e é muito difícil isso porque cada um entende que se ele é assim todo mundo tem que ser igual a ele uma vez Ravari Levin encontrou um homem Ravari Levin era um gigante um grande homem de Chesed mas era um gigante de Talmitracham Ravari Levin encontrou um homem começou a conversar com ele etc e tal esse homem falou Rav porque você está conversando comigo eu nem tenho o Kippah nem uso o Kippah Ravari Levin ele era muito baixinho então ele falou olha olha que maravilhoso Ravari Levin falou para ele eu o máximo que eu consigo chegar até teu coração mais uma vez ele era muito estatura muito baixa então ele falou o máximo que eu consigo ver é teu coração o teu coração eu vejo um coração maravilhoso mas eu não consigo ver se você está usando o Kippah esse é o job quando se fala de união óbvio que mitzvot são importantes óbvio que é indispensável o Yodi fazer mitzvot mas é olhar para o outro do jeito que ele é com um sorriso e não com uma crítica e a novidade de hoje pessoal que está diretamente ligado com a Ardut e que essa sensibilidade ela passa de uma forma visível e mesmo que a pessoa for um bom ator de cinema ou de TV ou do que for isso passa de uma forma metafísica para o outro assim que é e olhem como a gente consegue olhar se a gente olhar o mundo dessa forma a gente enxerga coisas completamente diferentes quando a gente e o job de novo pessoal olhar para pessoas que são diferentes da gente na sinagoga exemplos específicos no trabalho em casa na rua muito, muito, muito difícil pensar, olha dentro dele tem um brilho também igual que eu tenho um brilho ele também tem um brilho e olhar o brilho dele dela e olhem a diferença quando a gente olha as coisas assim depois do pecado de Adama e Richon Hashem Hashem imediatamente fala para ele uma palavra Aieka o que quer dizer Aieka onde você está olha onde você está agora olha eu sempre entendi assim olha o que você era não é? olhem o que você era a gente já escutou muito estirinho provavelmente sobre isso você era um homem que quando você Adama e Richon foi criado o primeiro homem os anjos confundiram você com Hashem então tenta imaginar quem era Adama e Richon os anjos que moravam perto de Hashem a gente nem sabe quem é um anjo eles confundiram Adama e Richon com Deus quer dizer Adama e Richon era algo uu uu é pouco e aí de repente depois do pecado de Adama e Richon Adama e Richon caiu então Hashem fala para ele Habibi Aieka where are you aonde você está olha onde você foi parar depois do churro de hoje eu fiquei pensando diferente Hashem chegou para Adama e Richon depois do pecado dele e falou para ele Aieka o que quer dizer Aieka Adama e Richon eu estou sentindo falta de você Aieka onde você está quer dizer onde você está eu não estou mais te vendo você está tão longe de mim mas não como uma crítica olha onde você foi parar olha que várzea que você é Hashem chegou para Adama e Richon e falou que Aieka eu estou sentindo falta de você onde você estava pessoal olha que interessante olha que pau ela é outra visão completamente agora isso explica eu acho a reação de Adama e Richon sem te explicar a palavra Aieka assim qual foi a reação de Adama e Richon depois que Hashem falou para ele Aieka Adama e Richon ficou pensando sem conta comará para a gente um tratado de Abu Dazara ele fez chuvar por 120 anos pessoal não foi um dia que ele foi falar terrilíme na sinagoga ele acendeu a vela nossa linha lá colocou 120 reais 120 anos quer dizer ele falou uau se Hashem está sentindo eu acho que é assim se Hashem está sentindo falta de mim peraí eu preciso voltar lá porque deve ser que é isso que eu sou mesmo quer dizer Hashem usou o poder de Ardut em olhar para Adama e Richon a palavra Aieka ela pode ser explicada olha que varça que você virou ou de outra forma eu estou pensando quando está preparando o senhor Aieka quer dizer o que? Habibi I miss you eu estou sentindo falta de você cadê você? opa Adama e Richon falou peraí preciso trabalhar para voltar para aquele condicionamento espiritual físico e espiritual para chegar lá em cima para isso ele precisou de 120 anos essa foi a consequência que fez balançar o sininho na cabeça de Adama e Richon para ele voltar para aquela vibe espiritual alta que ele estava anteriormente por que? porque talvez a Shem usou com Adama e Richon só para a gente aprender a Shem não precisa da nossa explicação mas para que a gente possa aprender que vai em panim ele panim que ele vai dar Shem falou eu sei óbvio que o que eu olhar para Adama e Richon é isso que ele vai enxergar em si mesmo que é que eu enxergo dele assim que ele vai olhar de volta para mim deixa eu falar para ele estou sentindo sua falta queria tua companhia de volta imagina a Shem chega a falar para algum de nós eu quero tua companhia de volta peraí vou voltar para a academia malhar para poder voltar para aquele condicionamento no caso de Adama e Richon espiritual que eu tinha antes só que como tudo na vida queridos Ardut união estar junto ter um gol só ter um objetivo só na vida tenha armadilhas e um ponto importante que a gente tem que sempre lembrar que ser errad não quer dizer ser igual o outro vou repetir muitas vezes na rua a gente se confunde com isso então acho que é importante eu acho que a Torá pede para a gente acho não tenho certeza ser errad não quer dizer meus queridos ser igual o outro por quê? porque olha interessante quando Yaakov foi dar brahá para os seus doze filhos que a gente mencionou no começo do Shur que eram as doze tribos ele deu juntou eles queria falar o que ia acontecer na continuação da história do mundo ele perdeu essa visão profética e acabou não falando mas logo em seguida ele deu uma brahá para cada um dos filhos uma brahá diferente conforme a qualidade que cada filho tinha daqui eu aprendo e acho que é óbvio isso a gente tem que entender que na verdade ser errad quer dizer ter um objetivo só por exemplo ter um objetivo de que a Shem fique maior mas cada um pode fazer isso do jeito dele tem gente que estuda mais Torá tem gente que estuda um pouco menos mas faz Chesed e tem gente que estuda Torá e também faz Chesed e de novo ninguém está isento de nada mas cada pessoa tem uma caída para uma mitzvah e a Shem criou isso dentro da pessoa por quê? porque igual uma panela tem muitos ingredientes no mundo a Shem falou eu preciso de ingredientes diferentes então eu vou criar cada pessoa com uma certa caída para algo isso é natural e é gostoso para alguma mitzvah para alguma mitzvah e a Shem falou olha eu não quero que todo mundo seja igual porque senão o mundo não fica com cores diferentes e não tem graça o primeiro ponto é que Ardut é como a gente olha para o outro ele olha de volta segundo ponto é que ser Errado não quer dizer ser igual ao outro isso não tira a individualidade cada um tem de si próprio por exemplo a gente tem uma empresa pode ter mil funcionários cada funcionário tem uma função mas se está todo mundo junto todo mundo preocupado não só com o salário dele mas com o bem da empresa por exemplo então eles são Errado mesmo que um é motoboy o outro é empacotador o outro trabalha no financeiro e o outro trabalha em marketing é Errado mas cada um faz outra coisa e cada um tem outro dom tudo bem mas isso é Errado não muda e outra coisa muito importante quando se fala de Ardut de ser Errado pessoal tem um passuk em Zechariah no capítulo 8 passuk 19 disse o Navi Zechariah o seguinte passuk relativamente famoso a emet vea shalom eravo a verdade e a paz eu gosto a palavra emet assim hahamim apontam não sabe os apontam ela veio antes da palavra shalom que é paz estar bem com o outro para a pessoa estar bem com o outro estar errad shalom em paz com o outro ele não precisa comprometer o emet a verdade aqui muitos erraram durante a história do povo durante a história pessoal de cada um durante a história nacional a pessoa para ser errad ele não precisa comer não kasher com o vizinho que não come kasher para ser errad isso é proibido porque o passuk fala a emet vea shalom eravo precisa ter emet primeiro verdade tem leis tem coisas que a shem que decretou a gente nós não podemos abrir mão coisas que não são nossas são de a shem mas precisa ter shalom também como que dá para fazer os dois o primeiro é quando tem um valor power que as vezes são valores que a gente tem se eles são embasados na Torah ou valores que a shem deu direto para a gente a gente tem que ter um mentor para ver se isso é verdade mesmo não é uma coisa nossa então quando a gente tem isso o pessoal emet vem antes de shalom sempre emet é verdade e shalom é paz eu acho que o melhor exemplo para ficar mais claro para a gente isso um dos grandes homens que viveu recentemente na história do nosso povo teve muitos mas o que mais me vem à cabeça no momento é esse sem desmerecer nenhum outro o Rafshah Zichron Libraha Roshivad Iponovich ele era um líder que uma vez eu escutei ele falando que ele não sabia se na levaiá dele ia ter 10 pessoas quando ele falecesse ele falou olha eu sou um líder e eu sei que meu trabalho as vezes é me pronunciar o que eu acho o que eu acho não o que eu penso muito antes de falar sobre coisas que são nocivas à vontade de achar no mundo e por muitas razões Rafshah teve que às vezes levantar e falar de coisas que eram muito desagradáveis dentro do povo de alguns comportamentos de grupos ou o que for e Rafshah teve que ser muito ferrenho naqueles momentos Rafshah falou eu sei mas esse é o meu trabalho eu como um líder ele sabia que a pessoa tem que saber quem ele é apesar de ser humilde você não pode se isentar do job que a gente deu para ele no mundo ele sabia quem ele era então Rafshah muitas vezes falava ele falou eu sei que tem pessoas chateadas comigo mas esse é o meu trabalho o que eu posso fazer mas como que a gente faz emet e shalom essa parte do emet da verdade isso ele falou e o shalom se Rafshah falava que ele não gostava de tais atitudes de tais grupos vamos dizer grupo A que não vem ao caso agora no momento então grupo A tem muitas histórias de pessoas singulares eu já vi isso pessoas singulares do grupo A que iam conversar com Rafshah Rafshah parava tudo para conversar e dar atenção máxima para eles peraí emet e shalom como dá para coexistir simples quando a pessoa ele é um líder quando a pessoa não é ele não tem que falar mal de ninguém porque não é o job dele se uma pessoa é um líder mesmo que ele é um líder ele precisa emplacar alguns certos comportamentos como desagradáveis mas depois quando vem pessoas yedim e são yedim singulares como pessoas e precisam de ajuda Rafshah sentava parava tudo e ajudava essas pessoas mas você não acabou de falar mal disso ele falou não eu estou desaprovando um comportamento porque eu sei que ele é nocivo a Bnei Israel olha que power pessoal mas quando a pessoa vem como um yedim eu paro tudo porque ele é o yedim eu amo ele isso é emet e shalom emet é a marca da yedim shalom é a marca da yedim sentir que ele é um mas o emet não pode ser comprometido ante o shalom e dá para coexistir os dois como a gente acabou de mencionar e óbvio mais uma vez queridos que quando um líder fala algo porque ele entende que ele precisa falar então o líder precisa falar mas nós em muitos casos a gente não é líder talvez a gente é líder da nossa casa mas cada um às vezes tem coisas que a gente não precisa falar não precisa nem repetir não é o nosso dever então aí já entra na categoria de laxonarae categoria de contra etc e tal mas um ponto importante é eu não preciso abrir mão dos meus valores para ter shalom muitas pessoas durante a história do mundo se a gente for olhar erraram nesse ponto e o navi falou emet vea shalom erravo existe uma necessidade de dar espaço para outras pessoas no nosso coração para que haja o conceito de errad contar para vocês pessoal uma história fortíssima que que eu li e algo bombástico que tem a ver com isso um dos rabanim de Echatorá na nossa fase final do show um dos rabanim de Echatorá chamava Rav Benzion Clasco ele recebe um telefonema muito diferente dos telefonemas que ele recebia ele conta que era um colel de Hassidim de Satmer ele falou olha eu estou em Echatorá o que o pessoal de Satmer pode querer de mim Hassidim de Satmer em Brooklyn Nova York falou olha a gente quer que você venha para cá em algumas vezes dar algumas dicas de Kiruf de aproximação de Eudim para a gente ele achou muito curioso em Echatorá eles tem esse metê em especial eles estudam bastante também mas tem esse metê de aproximar Eudim falou mas em Satmer isso talvez não é tão famoso mas tudo bem chamaram ele foi falou não sei quando eles vão usar isso porque esse não é o metê do pessoal de Satmer inicialmente apesar que são pessoas brilhantes e de novo cada grupo com seu job ele foi três semanas depois esse Rav Benzion mais uma vez que morava em Mancy em Nova York ele recebe visita na casa dele havia um vizinho que ia casar e a vizinha melhor dizendo era a noiva que ia casar então precisava ter lugar para a família do noivo ele falou olha podem ficar na sua casa eles eram muito amigos o Rav Benzion Cláudio falou claro então o Rav Benzion recebeu a família do noivo de um casamento que ia ser no dia seguinte na casa dele e a vizinha morava na casa do lado eram próximos então a família do noivo entrou lá para se preparar para o casamento e ia ficar alguns dias na casa dele e óbvio que convidaram ele também para o casamento de repente no dia do casamento a família começa a se preparar sai mais cedo o casamento era em Brooklyn então foram de Mancy para Brooklyn uma viagem de carro foram se prepararam e era Rav Benzion óbvio que ele não foi tão cedo ele ia bem mais tarde para o casamento à noite de repente muito interessante o que acontece é que quando essa família chegou na casa de Rav Benzion ele recebeu eles deu um lugar para comer na hora de comer ele falou olha eu vou comprar alguma coisinha o pai do noivo falou deixa que eu vou junto com vocês eles foram juntos e tinha um racido na fila antes do casamento tinha um racido na fila de repente o pai do noivo fez um gesto assim aí Rav Benzion falou o que aconteceu eu não gosto desses racidim eles são falsos eles se vestem de uma forma mas não são do jeito que eles se vestem eu não gosto Rav Benzion percebeu que o pai do noivo tinha alguma aversão ao racido mas logo ele falou a opinião dele ele falou olha eu não concordo com você eu gosto muito dos racidim e a conversa terminou por aí pegaram voltaram para casa dormiram no dia seguinte como falei para vocês começaram a se preparar para o casamento a família do noivo foi para o casamento Rav Benzion foi para os seus afazeres diários à noite no dia do casamento mesmo já à noite tudo top Rav Benzion ainda estava em Mancy de repente ele recebe um telefonema de quem? do pai do noivo que estava na casa dele ele falou você está vindo para o casamento ele falou sim mas ainda não está na hora eu vou daqui a pouquinho estou terminando algumas coisas que preciso fazer tenho um churro e tal e eu vou claro que em seguida para aqui de Mancy para Brooklyn ele falou olha deixa eu te contar uma coisa preciso muito da tua ajuda aí Rav Benzion falou claro o maior prazer do mundo tem alguma coisa que eu posso te ajudar ele falou assim olha a banda já está aqui está maravilhoso a decoração está maravilhosa o noivo a noiva estão aqui está tudo perfeito então Rav Benzion falou para ele que mais eu posso te ajudar eu estou chegando mas o que eu posso te ajudar o buffet está aqui a gente acabou de perceber que a grande maioria dos convites não foi mandada teve um erro na pessoa que ia mandar os convites então pouquíssimos convites foram entregues a maioria dos convites não foram entregues a gente não vai ter quase ninguém para dançar no casamento a gente precisa da tua ajuda você pode ajudar a gente? Rav Benzion fala puxa vida posso mas quem que eu conheço em Brooklyn que pode ir alegrar um casamento? agora assim em cima da hora a medicina fala me dá alguns minutos ele levanta a cabeça fala para a chama chama e me ajuda ele lembra que três semanas atrás ele foi dar um shiur para os chassidim de Satmer aquele shiur de Kiruv que contei para vocês ele falou olha vou pedir para eles ele liga para a pessoa que fez o contato com ele etc e tal que ele foi algumas vezes ele falou olha lembra que eu fui aí nas últimas semanas algumas vezes eu precisava de ver se vocês podem aí tem um hall aí do lado e contou a história tem um noivo a noiva e tem muito poucos convidados a gente precisa de alguém para agitar esse casamento os chassidim falam claro deixa com a gente e de repente logo depois Rabenzião vai para o casamento chega lá e ele começa a ver que chega cinco chassidim depois dez chassidim depois vinte depois trinta depois quarenta e o hall ficou cheio de chassidim era um peoto pulando de um lado para o outro o Strymon aquele chapéu de chassidim pulando de um lado para o outro a capota aquele vestimento dos chassidim pulando de um lado para o outro alegria total o pai do noivo num certo momento que estava uma alegria tão grande daqueles chassidim que ele nunca havia visto que eles pararam tudo para vir alegrar um casamento que eles nem sabiam de quem era mas era uma união era um só porque o povo era um só de verdade ele pegou ele e seu filho pessoal Link Power pegaram o Strymon de um chassid falaram com licença colocaram cada um na cabeça e pai e filho começaram a dançar com lágrimas e chegaram o Fabenzião e falou olha aquele comentário que eu te fiz um dia atrás ontem quando a gente foi comprar comida junto eu não gosto dos chassidim e você logo falou eu não penso assim na hora a sua fala não me impactou em nada mas agora depois de eu ver quanto gentis esses homens são quanto irmãos nós somos com lágrimas com lágrimas nos olhos disse o pai e o noivo para o Rabenzião puxa vida pena que eu não sou o Hassidim colocou o Strymon e dançaram juntos disse Rabenzião você tinha razão muitas vezes a gente olha para outra pessoa alguns pré assim conceitos no português claro fica uma imagem mundo da psicologia já por qualquer razão a gente fica alguma imagem tem razão explicações para isso ficou pessoal Arduto de verdade é um job é pegar enxergar o outro bem Arduto é abaixar algumas máscaras que a gente tem dar uma chance dar um espaço às vezes a gente nem dá chance porque deve ser que ele é assim deve ser que ela é assim e com esse pensamento fortíssimo a gente termina o costume dos Ashkenazim segundas e quintas é que quando eles tiram a Torá eles fazem ira tson eles pedem para Hashem ira tson Hashem loqueno e fazem alguns pedidos para Hashem que Hashem ajude o povo etc e tal por quê? porque o momento que a Torá está lá é o momento mais especial ainda tem minhan tem a Torá uma vez Rav Shach perguntou e com isso a gente termina por que que quando fazem pedidos eles falam ira tson lefane Hashem eles pedem o nome de Hashem para ajudar o povo depois que tiram a Torá esse é o costume dos Ashkenazim mais uma vez na segunda e quinta e eles terminam com uma frase Arreino que é aquela música Arreino que Hashem salve aquelas pessoas que estão presos que estão no mar e dizem serem salvos estão na terra e dizem serem salvos e hoje em dia infelizmente isso é muito prático e lá não tem nenhum ira tson a gente não pede ira tson e traz o nome de Hashem a gente só fala Arreino colbet Israel perguntou Arshach porque no começo se fala ira tson lefane Hashem com o nome de Hashem e faz os pedidos em prol do povo Yudi e depois se fala arreino colbet Israel aquela música que Hashem salve aquelas pessoas que estão em apuros do nosso povo mas não tem ira tson lefane Hashem seja a sua vontade Hashem porque se achar com isso a gente termina pessoal pessoal olhem que power porque quando tem Arreino quando a gente se sente um irmão só não precisa mais de ira tson lefane Hashem o Arreino já faz o job já faz o trabalho Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Erhat Hashem o nosso job agora é Israel ser Erhat e aí sim como disse o Midrash como a gente terminou a gente finaliza Et Kino Atzmechem Le Geolah se a gente sentir assim Hashem fala pode descer vai para a portaria que a Geolah a salvação já está chegando semana maravilhosa a todos